Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Helpa Engenharia e hoje eu estou trazendo mais uma dica de cálculo para você. Qual é o caminho para o aprendizado do cálculo? Se eu fosse trilhar um caminho perfeito, qual seria o melhor caminho para eu aprender cálculo? Eu trouxe esse vídeo para vocês porque muitos alunos me perguntam Professor, como eu faço para aprender cálculo? Professor, não estou entendendo nada, o que eu faço? Professor, meu professor parece que fala outra língua. O que acontece? Então, eu recebo muito esse tipo de pergunta, muitos alunos vêm aqui dessa forma, chegam até nós dessa forma, até a Helpa Engenharia desse jeito, e foi por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Na verdade, o caminho que você vai trilhar para aprender cálculo é menos importante do que por onde você vai partir para aprender cálculo. Como assim? Algumas faculdades, antes do curso de cálculo, o professor dá uma lista para avaliar o que os alunos sabem. Ou eles ensinam algum conteúdo de pré-cálculo. Se o professor passou uma lista de matemática básica, de pré-cálculo, seu professor de cálculo fez isso para avaliar o que os seus alunos sabem, primeiro passo, você não tem que copiar essa lista de ninguém. Essa lista vai servir para você, para você saber o que você sabe de matemática. Então, imagina o seguinte, o professor vai chegar na sala de aula e vai ter que ensinar limites, por exemplo. E ele passa uma lista que tem potenciação, radiciação, logaritmo, trigonometria, potenciação, e você não consegue resolver essa lista. O que isso significa? Que pelo menos você tem que partir dos conteúdos desta lista. Por quê? Porque se você não consegue resolver essa lista, com certeza você não vai conseguir entender os outros conteúdos. Essa listinha que ele te passou é pré-requisito para os outros conteúdos. É o que eu... Se você está vendo esse vídeo agora, se não viu outros vídeos meus, você vai saber que em outros vídeos eu falo que você tem que dar um passo para trás. Não adianta eu querer aprender cálculo se eu não sei esses outros conteúdos. Se eu não sei potencia, se eu não sei raiz, se eu não sei o mínimo, frações. Eu não sei o mínimo necessário para entender o que o professor está falando na sala de aula. Então o mais importante é você detectar por onde você tem que partir. Então eu sugeriria você fazer o seguinte. Chegando o seu professor, professor, o que eu tenho que saber para entender seu conteúdo? Potencia, fração, isso, isso, isso. Tá, beleza. Você vai chegar, pega um livro de oitava série. Terceiro colegial, tem algum desses conteúdos? Não. Segundo colegial, não. Oitava série tem esse conteúdo. Consigo fazer os exercícios? Não consigo. Vou para outro conteúdo, outro conteúdo, vou voltando para trás. Não importa, meu, se você vai chegar lá e frações vai estar na terceira série. Poxa, eu tenho que partir daqui da terceira série. Não importa. O importante é você saber que a sua deficiência está ali e você precisa aprender aquilo. Tá? A partir dali, você vai sair para o próximo assunto, o próximo assunto, e trilhando o seu caminho para o aprendizado do cálculo. O seu caminho vai ser diferente do seu outro colega que estudou em um colégio particular que o professor estava lá em todas as aulas. O seu caminho vai ser diferente do seu outro colega que ele teve professor de matemática, mas não teve professor de física. E assim por diante. Tá? Cada aluno vai ter um caminho diferente, porque todos esses alunos têm alguma deficiência. Isso é o que tem em comum. Todos os alunos tiveram, todos esses alunos que vêm trazer esse problema para mim, eles têm alguma deficiência. Ou em matemática, ou em físico, ou em químico, ou em todas. Não tiveram professores, passaram sem saber durante o colégio. Infelizmente isso acontece. Então, isso é em comum. Todos eles têm alguma deficiência. O que difere é saber a partir de onde é essa deficiência. A partir de onde você vai ter que começar a trabalhar. E quando você descobrir essa deficiência, você vai ter que procurar ajuda. Seja aqui, seja na Help, seja na web, seja com um professor particular. Não importa. Você tem que procurar ajuda. A única coisa que você não pode é desmotivar, desacreditar em você e desistir. Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você tem capacidade de ir até o final do seu curso. E eu tenho certeza que você tem capacidade de aprender tudo isso que eu falei para você aqui. E trilhar o seu caminho. Pode ter certeza absoluta. Vai ser difícil? Vai ter alguns percalços? Sim. Mas você consegue chegar lá. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você deixar seu comentário aí. Se você passa por alguma situação parecida, se você chega na sala e não entende nada, deixa aí seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.